Bom, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre O Ateneu, que é um romance do Raul Pompeia, publicado originalmente no jornal Gazeta de Notícias, entre abril e maio de 1888. E é sempre bom lembrar que esse livro aqui foi levemente inspirado em um período em que o próprio autor estudou em um colégio interno do Rio de Janeiro chamado Abílio. De modo que a gente pode dizer que o narrador protagonista aqui funciona como uma espécie de alter ego, uma projeção ficcional do próprio Raul Pompeia. E uma das grandes questões sobre este livro aqui, é, digamos assim, um dos motivos pelos quais ele se tornou tão célebre, é já a sua primeira frase, que talvez seja uma das mais famosas da nossa literatura, pensando na repercussão que ela teve ao longo dos anos. Porque o Ateneu começa da seguinte maneira. Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Então veja que nessa primeira frase, já existe uma associação entre o colégio e o mundo, mostrando que o microcosmo do Ateneu funciona como uma metonímia para o macrocosmo do mundo, de maneira geral, e do Brasil em particular. E como o Ateneu é a parte que reflete o todo, no caso, a sociedade, ao descrever o funcionamento da escola, esse narrador acaba descrevendo também o funcionamento da sociedade brasileira da época, que era uma sociedade na passagem do Império para a República, no momento em que o autor escreve este livro. E é claro que isso interfere bastante nesse processo de construção da narrativa. Não por acaso, um personagem diz aqui em dado momento que não é o internato que faz a sociedade. O internato a reflete. Inclusive esse personagem, que é o Dr. Cláudio, ele vai ser uma projeção do próprio narrador adulto que está ali expondo a sua opinião sobre a escola, sobre a arte e sobre a vida política no Brasil ao longo das três palestras que ele vai fazendo ali nessa escola. Mas enfim, voltando à primeira frase, ela é interessante porque ela já relaciona também o espaço do colégio ao espaço da própria narrativa, do próprio romance. Porque veja, o nome do romance e o nome da escola é o mesmo. Além disso, assim como esse narrador protagonista está à porta da escola, o leitor está à porta do livro, digamos assim, à porta da narrativa. E além disso, quando a gente pensa em toda essa exuberância linguística, nas palavras arcaicas, nas inversões utilizadas pelo autor, tudo isso torna a leitura mais difícil, assim como foi difícil para esse narrador o período que ele passou na escola. Ou seja, aparentemente, é fácil entrar no Ateneu, tanto no livro quanto no colégio, porque em ambos os casos existe toda uma exuberância que chama a atenção. O problema é permanecer ali por muito tempo. Quem aí já leu, por exemplo, na escola, o Ateneu, deve se lembrar que esse daqui é um livro que geralmente é meio traumatizante, porque as pessoas sofrem um pouco ao longo dessa leitura. Mas enfim, pensando ainda nessa primeira frase, que se equilibra entre uma promessa e uma ameaça do pai, ela aponta também para todos aqueles conflitos que envolvem esse processo de entrar no mundo, digamos assim. Então, o amor e o ódio, a mágoa, o rancor, a expectativa, tudo aquilo que o Sérgio vai vivenciar ali na escola, de certa maneira, já está anunciado nesse modo como o pai se dirige a ele nesse início do romance As Portas da Escola. Principalmente porque entrar naquele mundo do Ateneu implica também na ruptura com o universo familiar, servindo como o início, digamos assim, de um rito de passagem da infância para a adolescência. Porque, afinal de contas, esse narrador aqui, ele vai sair daquele ambiente controlado da vida familiar, dos adultos ali de sua família, onde ele tinha até professor particular e todos os mimos que o menino de 11 anos poderia ter vindo de uma família rica no Brasil daquela época. Então, o Sérgio, ele deixa de lado tudo isso e vai entrar na esfera da vida pública. E isso se concretiza simbolicamente no momento em que o diretor do Ateneu, que é o Aristarco, diz ao Sérgio que ele precisa cortar os cachinhos do cabelo. Então, ele vai ter que se despir daquela imagem quase angelical que a mãe havia forjado nele. E uma vez ali na escola, fora do ambiente familiar e seguro, o Sérgio não tem nenhum tipo de privilégio. Então, até o armário dele não tem o nome dele, tem só um número. Então, veja que isso mostra muito bem que ali no Ateneu ele era apenas mais um. Então, veja, essa indiferença cruel do ambiente escolar acaba demonstrando que um típico representante da aristocracia, como era o caso do Sérgio, não tinha mais lugar na sociedade brasileira da época porque o mundo agora era um ambiente orientado por uma lógica burguesa. Pois bem, mas antes de começar de fato a estudar no Ateneu, o Sérgio vai com o pai para conhecer a escola durante uma festa de apresentação que acontece todos os anos para atrair mais alunos. E é claro que em um primeiro contato o Sérgio fica todo empolgado com aquilo que vê. Então, as exibições de inteligência e força física, a harmonia entre os alunos, o diretor, que é o Aristarco, e que aparece ali como uma figura quase maternal, mas ainda assim bastante íntegro e exigente. Inclusive, nesse início aqui, durante essa reunião com os pais, o Aristarco diz o seguinte, e isso está na página 48 da minha edição, E mais tarde a gente volta aqui nesse ponto porque ele vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa narrativa. Mas enfim, conforme o romance vai se desenrolando, o leitor percebe que tudo aquilo, toda aquela exuberância, era só fachada para atrair esses novos alunos, já que na sociedade burguesa, o que importa é o dinheiro e a aparência. Não por acaso, os alunos do Ateneu representavam, segundo o narrador, a fina flor da mocidade brasileira. A partir de então, o que nós vamos acompanhando não é propriamente uma trama, digamos, mas sim a exposição de alguns fatos isolados que aconteceram ao Sérgio durante esse período de aproximadamente dois anos que ele passou ali no Ateneu. E é importante lembrar que nós estamos falando aqui de um menino de 11 anos que não veria mais os pais ao longo de todo aquele período e por isso, graças a todas as dificuldades que ele vai ter, esse menino acaba se sentindo abandonado, inadequado, excluído, perseguido e etc. E essa estrutura episódica dessa narrativa, com alguns eventos sendo narrados pelo Sérgio, já adulto, essa estrutura episódica acaba se relacionando bastante ao impressionismo literário que vai estar presente aqui neste livro. E o impressionismo literário diz respeito a uma estética que demonstra, por meio da memória, sobretudo, uma visão atomizada, uma visão particular da realidade e, no caso aqui, essa visão será a visão do próprio Sérgio que, enfim, contempla ali a realidade que se circunscreve ao espaço do colégio na maioria das vezes. E nesse espaço, a grande figura de autoridade vai ser o diretor, que é o Aristarco. É bastante curioso a gente perceber que o nome Aristarco vem de aristus, que significa melhor, daí palavras como aristocracia, que significa o governo dos melhores, teoricamente. Mas Aristarco é um nome que também recupera o Aristarco de Samos, que era aquele sujeito que dizia que a Terra girava em torno do Sol porque os corpos menores deveriam girar em torno dos corpos maiores porque esta era a lei da natureza. Então, veja que ao recuperar esse personagem por meio do nome do diretor, isso acaba já apontando para algumas características do Aristarco aqui. Então, ele vai ser uma figura autoritária, ele vai ser muito rígido, ele vai ser vaidoso. Então, por exemplo, ele quer que se coloque um busto dele ali na escola e quando fazem isso ele se sente até um pouco enciumado pelo modo como tratam aquele busto. O Aristarco, ele se sente superior aos alunos, então existe mesmo essa ideia de que ele é um corpo maior e por isso os corpos menores devem gravitar em seu redor. O Aristarco, ele gostava de humilhar os alunos publicamente, inclusive, e chegava a aplicar castigos físicos em alguns casos. Ele incentivava um clima de competição e de delação. Ele fazia com que os alunos alimentassem sentimentos de animosidade e hostilidade entre si e para além de todas essas humilhações verticalizadas entre o diretor e os alunos, havia também ali no espaço do Ateneu uma humilhação que era mais diária e horizontal porque acontecia entre os próprios alunos, principalmente durante os banhos graças a essa influência do Aristarco. Então, veja que curioso porque o ambiente do Ateneu é vendido como algo positivo, como um ambiente moralizado, como diz aqui o Aristarco, mas conforme a narrativa avança a gente percebe que aquilo é de uma hostilidade muito grande. Mas, além disso tudo, o Aristarco via a educação apenas como um negócio lucrativo e o colégio era um modo que ele arranjou para ascender socialmente. Por isso, desde muito cedo, o leitor já começa a perceber que não existe nenhum tipo de método pedagógico muito eficaz no Ateneu. Tanto que a escola tinha muito mais um nome do que a qualidade. Por exemplo, existe um momento em que a gente fica sabendo que esses alunos têm aula de astronomia com o próprio Aristarco, mas a gente percebe que o Aristarco não é muito bom nessa matéria. Outro exemplo disso, que é bastante famoso aqui sobre esse livro, é a Revolta da Goiabada, porque os alunos pensavam que comiam goiabada, mas onde eles percebem que na verdade estavam comendo bananada, que é um doce muito mais barato. Então, eles armam toda uma rebelião ali e o Aristarco tenta colocar panos quentes para poder reverter a situação, porque ele sabe que se ele brigasse com os alunos, provavelmente muitos deles iriam encerrar o contrato com a escola e ele perderia dinheiro. Então, ele tenta sempre apaziguar a situação quando a coisa vai fugindo de controle. Então, veja, essa Revolta da Goiabada mostra para a gente que mesmo as instalações do Ateneu não eram instalações das mais adequadas ou pelo menos das mais condizentes com o valor da mensalidade paga ali pelos alunos, pelo menos é o que parece. Então, veja que se a estrutura da escola é um reflexo da estrutura social da época, é nítido que o dinheiro é que vai orientar as relações ali dentro, porque é o dinheiro que regula a vida burguesa. Então, o Aristarco, ele tem os seus preferidos que são sempre os mais ricos ou aqueles que pagam a mensalidade pontualmente. Então, de acordo com o dinheiro e com a importância da família, o Aristarco trata os estudantes bem ou mal. E mais, se o Ateneu representa o Brasil, então o Aristarco representaria, pensando nessa lógica, a monarquia e mais especificamente o Dom Pedro II. Vamos lembrar que, primeiro, a república só foi proclamada em 1889 e o romance foi publicado em 88. E, segundo, o Raul Pompeia é um republicano. Então, é sempre bom ter em vista essa posição política, esse posicionamento político do autor para a gente entender como que ele constrói as relações entre esses personagens aqui. Porque, é claro, por mais que a república só tenha sido proclamada depois, rumores sobre ela já estavam correndo na sociedade desde anos antes. Nesse sentido, então, o fim do romance é bastante simbólico de uma república que faria o país renascer das cinzas da monarquia, digamos assim. Mas, enfim, o Aristarco é casado com a Emma, que é uma das duas mulheres que vão aparecer aqui nesse espaço escolar. E atenção para o fato de que o nome Emma pode ser um anagrama para mãe e também pode ser um anagrama para ame, que é o imperativo do verbo amar. E a Emma vai representar mesmo aquela mãe que não estava presente para cuidar dos meninos ali no Ateneu. É ela quem vai, por exemplo, ficar triste porque o Sérgio tem que cortar os seus cachos quando ele faz a matrícula na escola. Ou então, é ela quem vai cuidar do Sérgio quando ele fica com o sarampo logo no fim da narrativa. Só que a Emma também é a mulher a ser amada, digamos, e justamente por conta dessa posição que ela assume de mulher amada, existe certa ambiguidade na construção dessa personagem, em sua relação com as demais, já que ela é a mãe e a amante desses meninos. E isso acaba, digamos, fazendo com que esses meninos vivam uma espécie de complexo de Édipo, o que aumenta ainda mais o conflito, sobretudo, entre o Sérgio e o Aristarco. E por sinal, esse envolvimento entre o narrador e a Emma vai ser muito importante porque a partir dele o personagem se torna simbolicamente um homem. Ele tem ali a sua formação encerrada e logo depois disso o livro acaba mesmo com, digamos assim, a pulverização simbólica daquele passado. Daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes sobre isso. Você vai ter que ler o livro para saber exatamente a que eu estou me referindo. Porque, veja, se o Ateneu iria preparar o Sérgio para o mundo, a partir do momento em que esse rapaz se aproxima de uma figura feminina, essa preparação se dá por encerrada já que houve o reencontro com a figura materna e isso exige essa pulverização de uma realidade escolar que era tão hostil a esse narrador. Então, o final do romance simboliza não apenas a resistência a insurreição e mesmo a vingança desse narrador. Esse final também representa um ponto de virada que transforma definitivamente um menino em um homem. Por isso, o período que mostra o Sérgio doente ali aos cuidados da Emma é bastante vago, confuso, como se tudo não passasse de um sonho ou de um delírio, ao passo que as últimas cenas têm uma descrição bastante vívida, como se o narrador estivesse sentindo prazer em narrar tudo aquilo ao leitor. Muito bem, isso pensando na Emma, né? A outra mulher que aparece nesse ambiente escolar é a Ângela e ela é descrita como grande, carnuda, sanguínea e fogosa. A Ângela vai ser empregada ali da escola e vai dar aso às fantasias desses alunos ao corresponder aos seus gestos e elogios. Então, veja a ambiguidade entre o nome e o comportamento, né? Porque nós estamos falando de uma mulher chamada Ângela que tem um comportamento que não é nada angelical. Inclusive, em dado momento acontece um crime no Ateneu e esse crime se relaciona direta ou indiretamente à Ângela. E daí é muito interessante observar mesmo como é ambígua a posição da figura feminina, tanto da Ângela quanto da Emma, nessa estrutura que é pensada pelo Raul Pompeia. Mas, enfim, os demais personagens serão, na verdade, os colegas do Sérgio e graças à interação entre eles se inicia um tema bastante delicado para a época de publicação do romance que é o tema da homossexualidade que aqui vai ser tratada como um desvio e por isso ela aposta em termos muito mais próximos de um homossexualismo do que de uma homossexualidade tal qual nós entendemos hoje em dia. E esse tema se configura aqui em termos de uma homossociabilidade que se instaura neste ambiente escolar e esse termo homossociabilidade ele foi cunhado por uma estudiosa chamada Yves Sedgwick e em um texto em que ela fala sobre a homossociabilidade ela diz o seguinte em nossas sociedades as relações entre homens tendem a se caracterizar por uma intensa homofobia isso quer dizer um medo e ódio da homossexualidade entretanto há um desejo homossocial masculino que se traduz no desejo de se estar entre homens social e ou sexualmente então veja que ambientes que permitem a homossociabilidade são por exemplo quartéis times de futebol internatos e por aí vai porque todos esses espaços sociais acabam permitindo que esses rapazes adotem uma performance que em outros lugares seria inaceitável por estar relacionada a uma performance homossexual então nesses espaços homens podem se abraçar homens podem se tocar homens podem ficar sozinhos sem que isso manche sozinhos entre si sem que isso manche a sua reputação enfim então veja que de certo modo esse tema da homossociabilidade se liga muito bem a ideia da performance como é proposta pela Judith Butler aqui no Problemas de Gênero e daí na página 235 dessa minha edição do livro ela diz o seguinte atos gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância interna mas o produzem na superfície do corpo por meio do jogo de ausências significantes que sugerem mas nunca revelam o princípio organizador da identidade como causa esses atos gestos e atuações entendidos em termos gerais são performativos no sentido de que a essência ou identidade que por outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos ou seja o modo como homens e mulheres se comportam é algo socialmente construído é algo performático como se fosse mesmo uma atuação como diz aqui a Judith Butler exatamente por conta disso existem certos gestos e trejeitos que são mais associados a homens ou a mulheres ou a uma ideia de masculinidade e a uma ideia de feminilidade e essa lógica binária vai estar presente aqui nesse ambiente do Ateneu já que é durante a puberdade que nós temos um momento de consolidação de papéis masculinos e femininos e isso se potencializa em um ambiente onde só tem meninos como é o caso dessa escola por isso essas relações que beiram o homoafetivo vão ser narradas aqui sempre de maneira muito alusiva reticente e insinuante em um processo de gratação onde o primeiro desses relacionamentos é o mais físico e o último é o mais idealizado mais sublimado enfim então apenas para que você perceba isso um dos primeiros meninos que o Sérgio conhece infelizmente é o Barbalho que é um rapaz que vai ficar ali implicando com esse narrador desde o início depois nós temos o Barreto que é um menino um pouco mais religioso de quem o Sérgio se aproxima em dado momento existem dois meninos que são muito interessantes aqui na narrativa que são o Cândido e o Tourinho eles dois eles têm um relacionamento são descobertos depois que o Aristarco acaba encontrando uma carta trocada entre ambos e é curioso porque o Cândido assina essa carta como Cândida e por isso o Aristarco fica chocado e diz que há mulheres no Ateneu então veja como essa questão da performance fica evidente aqui em alguns momentos daí eu volto aquele trecho inicial do romance que eu li pra vocês da página 48 em que o Aristarco diz que trataria esses meninos como se fossem suas filhas então veja como é curiosa a composição desses personagens pensando naquilo que eles performatizam no espaço do Ateneu depois disso nós temos o Rabelo que é o menino mais velho da turma e que vai funcionar ali como uma espécie de guia do Sérgio assim que ele chega ao Ateneu e uma coisa interessante é que o Rabelo desde muito cedo ele já começa a descrever ali toda a lógica que fundamenta que rege a organização social daqueles meninos daí na página 54 dessa edição o Rabelo diz o seguinte Então veja que por essa fala aqui do Rabelo fica evidente ao leitor que existe no Ateneu uma linha que divide os fracos e os fortes que são associados respectivamente ao feminino e ao masculino com isso existem então os protegidos que são os frágeis e os protetores que são os fortes só que é preciso pagar digamos assim um preço para ser um protegido ali dentro desse ambiente escolar e toda essa divisão entre fracos e fortes se baseia em critérios que são físicos em critérios que são performáticos então físicos quando a gente pensa no menino que é mais magro no menino que é mais baixo performáticos quando a gente pensa nos gestos que o menino faz se o menino é mais feminino ou mais masculino mas essa divisão também leva em conta critérios que são econômicos então os meninos mais ricos ou os meninos mais pobres e critérios que são etários então os meninos que são mais velhos ou os meninos que são mais jovens mas como diz o narrador aqui em dado momento tudo conspira contra o indefeso então como o Sérgio é um novato ele decide que ele precisa fazer amizade com um dos mais fortes para poder sobreviver ali nesse espaço da escola e um desses meninos então com quem o Sérgio vai acabar desenvolvendo essa amizade é o Sérgio que vai resgatar o narrador enquanto ele se afogava na piscina depois de ter sido puxado e o narrador acredita que foi o próprio Sérgio quem puxou o Sérgio para provocar toda aquela situação e toda aquela aproximação posterior entre eles a partir então dessa amizade que se forma entre o Sérgio e o Sérgio o Sérgio ele vai tentando seduzir esse novo amigo digamos assim que é sempre bastante esquivo então desde a leitura de um dos cantos dos Lusíadas sobre a Ilha dos Amores que é um canto meio erótico até em vestidas mais físicas nós vamos acompanhando esse movimento que acontece entre os dois personagens e daí entre as páginas 73 e 74 existem vários momentos em que essa relação entre os dois aparece de maneira bastante curiosa então é dito o seguinte Sanches foi se aproximando encostava-se depois muito a mim fechava o livro dele e lia no meu bafejando-me o rosto com uma respiração de cansaço volvia novamente as expressões de afeto e a leitura prosseguia passando-me ele o braço ao pescoço como um furioso amigo então veja o Sanches ele estava ali ao lado do narrador eles estavam lendo daí o Sanches fechava o seu livro para ficar mais próximo do narrador ali enquanto os dois liam o Sanches gostava de ficar ali enfim tocando nesse narrador esse tipo de coisa e tudo isso começa a acender ali um sinal de alerta na cabeça do Sérgio e daí ele prossegue dizendo notei que ele variava de atitude quando o inspetor mostrava a cabeça à entrada da sala e quando pretendia informar-me de alguma disciplina transcendente então o mestre singular formalizava-se de gravidade e severa e distante essa inconstância era o meu alarme foi afinal um entretenimento eu perdia muitas vezes o fio da leitura para atender as artimanhas daquela novíssima comédia e daí na página 77 essa mesma comédia continua da seguinte maneira contudo Sanches como os mal intencionados fugia dos lugares concorridos gostava de vaguear comigo a noite antes da ceia cruzando cem vezes o pátio de pouca luz singindo-me nervosamente estreitamente até levantar-me do chão então veja que existe essa ideia dessa aproximação física entre o Sanches e o narrador e é por isso que esse narrador vai sempre se esquivando até o momento em que o Sanches ele verbaliza toda essa sua intenção e daí o narrador acaba mesmo se afastando dele outro personagem bastante curioso aqui é o Franco que vai ser quase que um bode expiatório do colégio ele é maltratado por todo mundo e vive recebendo castigos por não ser um bom aluno mas o Sérgio acaba se identificando com ele e os dois passam a andar juntos e por isso esse narrador acaba testemunhando a tentativa de vingança do Franco porque o Franco tem um determinado momento em que ele joga cacos de vidro na piscina para que os alunos fossem nadar ali e se cortassem aquela coisa toda e o Sérgio vê tudo aquilo e não fala nada para ninguém então ele passa a noite em claro se remoendo em culpas e rezando para que nada de ruim acontecesse mas de fato não acontece nada de grave porque justo naquele dia trocaram a água da piscina então ninguém se machucou mas veja o Franco ele não é mal propriamente pensando assim na composição desse personagem essa vingança que ele arquiteta é na verdade resultado de todos aqueles abusos que ele foi sofrendo ali no Ateneu e ele vai continuar sofrendo já que o final dele é bastante trágico digamos assim outro personagem bastante interessante aqui no livro é o Bento Alves que se tornou uma espécie de herói ali no Ateneu depois de intervir naquele crime envolvendo a Ângela que eu mencionei mais cedo e exatamente por conta dessa sua atitude heroica o narrador acaba se aproximando do Bento Alves e toda aquela sugestão de um relacionamento amoroso entre os dois se intensifica e daí na página 132 começa um trecho que diz o seguinte este meio femininamente porque era grande forte bravo porque me podia valer porque me respeitava quase tímido como se não tivesse ânimo de ser amigo para me fitar esperava que eu tirasse dele os meus olhos a primeira vez que me deu um presente gracioso livro de educação retirou-se corado como quem foge aquela timidez em vez de alertar internecia-me a mim que aliás devia estar prevenido contra escaldas de água fria e daí continua então veja que existe toda uma uma construção quase que idílica mesmo do relacionamento entre o Bento Alves e esse narrador e esse idílio amoroso digamos ele se potencializa ainda mais com a chegada do Egbert que é a relação ali mais idealizada que o Sérgio vai ter aqui os dois passam horas lendo juntos se encostando não existe entre eles aquele interesse forçado e nem tampouco aquela lógica de um protetor e um protegido eles passam o tempo lendo um romance chamado Paul e Virginie de um autor chamado Bernardin de Saint-Pierre que é um romance sobre um pastor e uma pastora que ficam no campo aquela coisa toda mas veja que esse Egbert ele vai ser logo substituído pela Ema existe toda essa gradação que vai de um relacionamento mais físico até um relacionamento mais sublimado quando a gente pensa nessa transição do Egbert para a Ema e por fim é claro existe também o Américo que vai ser um menino ali que vai aparecer logo no final do livro o Américo ele foi expulso de todas as outras escolas pelas quais passou e como ele não queria estar no Ateneu ele acabou levanta o desfecho aqui do romance e é justamente graças a ação desse personagem aqui que o livro se encerra e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes com relação a isso mas enfim eu queria ler apenas o último parágrafo aqui do livro porque é um parágrafo bastante interessante que diz o seguinte aqui suspendo a crônica das saudades saudades verdadeiramente puras recordações saudades talvez se ponderarmos que o tempo é a ocasião passageira dos fatos mas sobretudo o funeral para sempre das horas então veja que essa ideia das horas é bastante significativa porque se você pensa o romance ele tem 12 capítulos como as 12 horas de um relógio então no primeiro capítulo o narrador ele está todo deslumbrado ali com o Ateneu no capítulo 6 é quando ele se aproxima do Bento Alves e no capítulo final você tem todo o desfecho então veja que existe essa ideia de um romance perfazer as horas de um relógio mesmo o que é bastante significativo para a gente pensar no desenvolvimento desse personagem narrador aqui e ao longo de todas essas horas nós vamos percebendo de que maneira os mecanismos disciplinares aqui vão tirando a autonomia desses alunos como diria lá o Foucault no Vigiar e Punir como que esse ambiente escolar vai docilizando os corpos desses meninos aqui e agora que nós já falamos sobre os personagens é bastante interessante a gente pensar um pouquinho também nesse narrador construído pelo Raul Pompeia porque veja existe uma diferença entre falar sobre o Sérgio personagem e falar sobre o Sérgio narrador porque o personagem é um menino ali de 11 anos que está vivendo tudo aquilo que é narrado já o narrador é um homem que conta sobre tudo aquilo que ele viveu em algum lugar remoto do seu passado ou seja existe uma distância temporal entre o Sérgio que narra e o Sérgio que vive tudo aquilo que é narrado por mais que eles sejam a mesma pessoa é a mesma coisa lá que a gente pensa por exemplo no Dom Casmurro o Bentinho é uma pessoa o Dom Casmurro é uma pessoa completamente diferente de modo que esse daqui é um daquele chamado narrador ulterior ele teve tempo de refletir sobre aquilo tudo que aconteceu e agora ele pode contar a sua versão dos fatos então por exemplo durante uma briga o Sérgio acaba puxando os bigodes do Aristarco enquanto o Sérgio criança se sentia culpado porque ele não foi punido de maneira muito severa o Sérgio adulto percebe que o Aristarco só não fez nada de mais grave só não tomou uma medida um pouco mais extrema com o Sérgio porque ele ficou com medo de perder mais um aluno então existe essa diferença na visão desse personagem e desse narrador e essa diferença é bastante importante para a gente entender como essa narrativa é composta então veja o narrador em primeira pessoa ele é marcado por uma limitação modal ele não consegue saber de tudo só que o narrador é em primeira pessoa aqui no livro mas às vezes ele escorrega e acaba contando mais do que aquilo que ele deveria saber então por exemplo entre as páginas 44 e 46 existe um momento bastante curioso porque o o narrador está ali falando que ele vai entrar na escola e veja ele ainda não entrou mas ele diz o seguinte o diretor no escritório do estabelecimento ocupava uma cadeira rotativa junto à mesa de trabalho sobre a mesa um grande livro abria-se em colunas maciças de escrituração e linhas encadernadas Aristarco que consagrava as manhãs ao governo financeiro do colégio conferia analisava os assentamentos do guarda-livros de momento a momento entravam alunos alguns acompanhados a cada entrada o diretor lentamente fechava o livro marcando a página com um alfejante de marfim fazia girar a cadeira e soltava intergenções de acolhimento oferecendo episcopalmente a mão peluda ao beijo contrito e filial dos meninos os maiores em regra recusavam-se a cerimônia e partiam com um simples aperto de mão e daí na página 46 esse mesmo raciocínio continua dizendo o seguinte quando meu pai entrou comigo havia no semblante de Aristarco uma pontinha de aborrecimento ora se o narrador ainda não havia entrado na sala do Aristarco como ele sabia que o Aristarco estava ali parado olhando para o guarda-livros fechando com o livro e marcando ali com o negócio de marfim a cada passagem dos alunos então veja como ele sabia o que o diretor estava fazendo se ele ainda não havia entrado na sala do diretor outra coisa se tanto tempo se passou entre os eventos vividos e os eventos narrados como é que esse narrador ainda conseguia se lembrar de cor por exemplo das palestras que ele ouviu ali no Ateneu porque existem trechos que são bastante longos em que existe essa transcrição digamos assim dessas palestras que o Sérgio tinha no Ateneu então veja se tanto tempo passou como é que ele se lembrava de tudo aquilo então veja nós temos aqui um narrador que é em primeira pessoa só que conta mais do que aquilo que sabe e que é um adulto mas que se faz passar por criança em alguns momentos ou seja essa voz natural do narrador é falsa e por isso ele não é completamente confiável já que ele não está apenas contando o passado ele está também reinterpretando e analisando esse passado então ele já sabe de tudo aquilo que aconteceu e por isso ele pode muito bem manipular os fatos como ele bem entender transitando entre o objetivo e o subjetivo a realidade e a fantasia oscilando entre estar mais próximo ou mais distante dos eventos narrados e é por isso que o rancor do adulto influencia no modo como nós vamos entrando em contato com esse ambiente do Ateneu porque o narrador ele mantém um tom acusatório contra tudo e contra todos o tempo todo então todo mundo é mal todo mundo implica com o Sérgio todo mundo é descrito como figuras quase grotescas como se eles fossem mesmo ali caricaturas então no fim das contas e é sempre bom lembrar que o Raul Pompei também era desenhista então isso vai ser importante aqui para a composição da descrição desses personagens então no fim das contas a impressão que se tem é que o narrador queria mesmo digamos incendiar todas aquelas lembranças que teve que tinha daquele período então o que importa aqui são muito mais as impressões que o adulto tem das próprias memórias do que aquilo que está sendo narrado de fato porque essas impressões determinam o modo como o texto vai ser narrado já que como ele se apropria do discurso o adulto pode se vingar de todo mundo e essa postura recupera bastante daquele autoritarismo do próprio Aristarco o que é bastante irônico porque o narrador reclama que o diretor não ouvia ninguém mas é só o narrador que está falando aqui ele é a única pessoa que tem esse poder esse domínio narrativo outra coisa o narrador reclama que o Aristarco era pernóstico que o Aristarco falava difícil mas você percebe que esse daqui também é um livro narrado de uma maneira um pouco complexa tanto é assim pensando nessas relações que o Alfredo Bose defende que existe nesse livro uma dialética um jogo entre a verdade do eu deste narrador e a verdade do sistema do qual fazem parte todos os outros personagens e um outro estudioso aqui dessa obra que é um estudioso que tem uma perspectiva bastante interessante que é o Franco Batista ele defende que em um livro chamado O Jaguário Escorpião se não me engano o Franco defende que esse tipo de narrador é muito específico o narrador que nós temos aqui em O Ateneu porque veja toda narração implica uma distância temporal você só narra as coisas depois que elas já aconteceram mas existem diferentes interações ou melhor dizendo existem diferentes intenções de narradores então você tem uma narração que é retrospectiva e que se limita em contar o passado no presente como nós temos por exemplo lá em A Falência existe uma narração que é presentificativa que retoma o passado para reinterpretar o presente como nós temos por exemplo lá em Nove Noites do Bernardo Carvalho e existe então uma narrativa que é uma narração que é prospectiva e que recupera o passado no presente pensando no impacto futuro dessa narrativa ou seja ele está contando essa história para tentar nos convencer de alguma coisa que é o que acontece aqui no Ateneu que é o que acontece lá por exemplo no Dom Casmurro do Machado de Assis que é o que acontece lá no Lolita do Nabokov e por aí vai então veja que existe uma construção muito interessante dessa voz desse narrador que não é um narrador nem um pouco confiável por mais que às vezes ele pareça ser e com isso nós chegamos então ao último tópico dessa discussão que é a seguinte quando a gente pensa na leitura desse livro por exemplo em escola sempre vem aquela ideia a qual estética será que o livro pertence porque segundo Ivan Marx que assina o ensaio de introdução aqui dessa minha edição que é uma edição que eu recomendo não apenas por esse ensaio mas também por conta das notas de rodapé enfim segundo Ivan Marx desde o início a crítica se dividiu em relação a esse texto então pelo período em que ele foi publicado existe uma tendência a se dizer que esse é um romance realista ou então romance naturalista já outros autores defendem que na verdade esse livro tem traços expressionistas simbolistas outros dizem que na verdade ele é impressionista como é o caso lá do Franco Batista então veja que existe uma grande digamos celeuma em torno de como classificar um livro como esse então por exemplo as pessoas que dizem que ele é um livro simbolista geralmente apontam a questão da religiosidade do místico a questão do som das palavras do uso de reticências aqui nesse texto na questão da astronomia que aparece aqui em dados momentos já por outro lado as pessoas que defendem que esse é um texto expressionista dizem que esse livro ele toca em temas como o mórbido o grotesco esse narrador ele exagera um pouco nesse processo de construção de caricaturas segundo o Mário de Andrade todos os personagens aqui desse livro são absolutamente monstruosos e daí vem essa questão mais expressionista já os autores que defendem que esse seja um exemplar muito bem acabado do nosso impressionismo literário tem uma esses autores que defendem essa posição tem uma argumentação um pouco mais interessante então lembra lá que o impressionismo ele surge na pintura com o Monet né e os impressionistas eles faziam quadros que mais pareciam esboços inclusive o nome impressionismo vem dessa técnica digamos chamada pintura d'impression que é uma espécie de esboço que se fazia ali antes de dar a demão final de tinta então veja o que importa no impressionismo é a sugestão os quadros eles não mostram as coisas propriamente ditas mas as impressões do pintor em relação aquilo que ele via ou seja o impressionismo ele mostra um recorte do mundo uma visão atomizada do mundo a partir de uma única subjetividade e é isso o que nós temos aqui nós temos ali a repercussão dos fatos na mente deste narrador e isso implica isso é mais importante do que os fatos em si então veja que o que interessa é saber aqui como os elementos objetivos são aprendidos pela subjetividade deste narrador e é por isso que esse romance não poderia ser por exemplo totalmente realista porque ele supera o realismo digamos assim ou ele se distancia do realismo ao apontar não mais apenas para o elemento objetivo mas também para a subjetividade que está aprendendo esse elemento objetivo então veja que todas essas são características muito evidentes do impressionismo literário e no caso dessa estética ela vai aparecer aqui pelo registro das impressões e dos sentimentos desse narrador e também por essa narrativa se ancorar na memória e é por isso que nós não temos aqui um enredo propriamente dito nós temos quadros nós temos como que ele fala manchas de recordação que são orientadas pela lógica da memória sem uma relação muito evidente de causa e efeito então esse narrador ele conta coisas diferentes em cada capítulo sem ligar essas coisas com uma ideia de progressão por exemplo isso pensando nas pessoas que defendem esse livro como sendo um exemplo do impressionismo mas é claro que existem aquelas que defendem que esse daqui seja um livro realista graças por exemplo a crítica social quando a gente pensa lá que o pai do Sérgio diz pra ele que ele deve ter coragem para a luta então isso já implica nessa tensão social que é algo muito claro é o realismo mas a gente pensa esse livro aqui ele também fala das mazelas de uma sociedade movida pelos favores pela aparência quando nós pensamos na festa escondendo os defeitos do Ateneu uma sociedade orientada pelo falso moralismo e pela hipocrisia uma sociedade cheia de contradições de competitividade de jogos de poder isso me faz lembrar por exemplo aquele caso que nós tivemos recentemente da mulher que olhou e falou assim cidadão não engenheiro formado melhor do que você então veja que o que nós temos aqui é algo que permanece até os nossos dias se a gente for parar para pensar além disso a infância aqui ela não vai se aproximar nem minimamente do sinônimo de pureza então nós temos aqui essa figura da Ângela nós temos a figura da Emma nós temos essa ideia da homossociabilidade o que para a época era um grande tabu inclusive Emma faz lembrar do Emma Bovary que representa mesmo aquele romantismo que deve morrer perante essa mudança para o realismo que é um livro lá do Flaubert caso você não saiba a que eles estão me referindo aqui existe também toda a ironia que é muito clara ao realismo e que está presente por exemplo no subtítulo porque afinal de contas o nome do livro é O Ateneu Crônica de Saudade e daí vem a grande questão saudade do que se o sujeito só sofreu ao longo do livro todo por isso por exemplo o Araripi Júnior defende que esse livro é de um tom realista subjetivista porque ele traz o relato objetivo de alguns eventos a partir da visão subjetiva desse narrador e por fim existe também aquele grupo de estudiosos que defende que na verdade o Ateneu é um livro que pertence ou que se aproxima mais do naturalismo que é uma estética que parte do princípio de que o homem é determinado pelo meio que é lá o tal do determinismo o naturalismo parte do princípio de que apenas os mais adaptados conseguem sobreviver e daí você tem a ideia do darwinismo social e por fim o naturalismo parte do princípio de que o homem é um ser social e coletivo e mais os naturalistas eles queriam provar essas suas testes então eles faziam os chamados romances experimentais para mostrar que esses três princípios eram verdadeiros essa ideia do homem como ser social o darwinismo social e o determinismo então se a gente for ver bem existem aqui vários elementos que dialogam com o naturalismo então por exemplo uma descrição mais sexualizada da Ângela o espaço que vai ganhar aqui grande importância basta a gente pensar por exemplo lá no cortiço do Aloysio de Azevedo para a gente entender a relação entre esses dois livros inclusive o fim de ambos é bastante semelhante se a gente pensar aqui também por exemplo nessa lógica dos protetores que eram os mais adaptados digamos aquele conceito de normalidade que regia a lógica dessa escola mas apesar disso nem tudo no livro se aplica ou se aproxima do naturalismo na verdade há várias coisas que de uma maneira ou de outra acabam contradizendo a postura naturalista então por exemplo esse daqui não é um romance experimentar não existe aqui uma tese muito bem estabelecida como existe a tese lá no cortiço por exemplo outra coisa o que determina as ações do Sérgio aqui não é propriamente o espaço mas sim os colegas que ele vai fazendo ao longo desse seu período ali no Ateneu outra coisa esse daqui é um romance muito subjetivo para ser naturalista tanto que ele é narrado em primeira pessoa então veja que isso essa é uma postura que contradiz muito da estética naturalista que tem que ser objetiva ao extremo tem que ser ali aquela coisa experimental mesmo outra coisa o meio aqui só serve como desculpa para que o leitor veja os conflitos internos desse narrador que é então um sujeito inadaptado como eu disse como é o Sérgio adulto que está narrando a projeção dos seus estados de espírito digamos assim as suas impressões acabam comprometendo a integridade objetiva da narrativa então nada aqui é objetivo tudo aqui acaba passando pelo crivo do olhar desse narrador que é absolutamente ressentido com tudo aquilo que viveu outra coisa não existe aqui nenhum indício de fé na ciência ou de culto ao progresso muito pelo contrário me parece aqui que essa ideia do progresso é ridicularizada em vários momentos e por fim o final é antinaturalista já que o mais adaptado naquelas circunstâncias ali que seria o Aristarco não venceu então me parece que é um livro que ele não se adequa completamente ao naturalismo portanto assim como o Sérgio transita entre diferentes grupos de amigos o livro transita entre diferentes estéticas e diferentes gêneros então aqui tem um momento que ele se aproxima mais da narrativa de memória outra da ficção existem momentos aqui que são poéticos momentos que são ensaísticos o subtítulo do livro é crônica que é um texto sobre o relato de um tempo que não tem uma forma fixa o gênero crônico ele não tem uma forma fixa e ele fala sempre de uma coisa muito demarcada temporalmente digamos assim além disso há quem defenda que esse daqui é um romance de formação e de aprendizagem porque nós vamos acompanhando o amadurecimento do Sérgio que no final do livro já não é mais aquele mesmo menino indefeso do começo mas se esse é um romance de formação muito dificilmente a gente poderia colocá-lo na caixinha lá do naturalismo porque a formação aqui não é condicionada pelo meio ela é uma experiência individual por tudo isso ainda que depois de todos esses anos a gente não tenha nenhum consenso sobre como classificar esse livro aqui é quase uma unanimidade que ele representa um dos primeiros romances modernos da nossa literatura e por isso fica aqui a minha sugestão de leitura certo? enfim existem várias edições desse livro mas como eu disse eu recomendo essa daqui porque ela tem esse aparato teórico bastante interessante e que facilita bastante é claro que não é um dos livros mais fáceis da nossa literatura mas ainda assim é um livro cuja leitura vale muito a pena certo? é isso então eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode adquirir o livro e daí você acaba contribuindo um pouco comigo também um complexo a vocês todos e até o próximo vídeo eu vou deixar eu vou deixar eu vou deixar